Minhas saudações tradicionalistas a todos aqui presentes. Meu nome é Jéssica Fleck-Córdova, tenho 9 anos e estou me apresentando à Escola Marta Betemberg. E vou declamar o poema de Luiz Coronel. Da Audência Sete Luas tem um canto de saudade. Atirei minha saudade lá no fundo do riacho. As águas ficaram gemendo, chorando a ladeira abaixo. Atirei minha saudade no fogo da fogueira. Quando o fogo virou cinza, a saudade estava inteira. Para bem fugir da saudade, eu montei na ventania. Corri no mundo e a saudade na garupa me seguia. Obrigada a todos. Aplausos. 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 Aplausos.